Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um gambito da dama, d4, e6, c4, cavalo f6, parece que vai sair uma niso índia, cavalo c3, poderia, mas o jogador das negras entrou com d5, bispo g5, cavalo de bd7, e3, c6, assunto clássico, c por d5, e por d5, então variante das trocas no gambito da dama, e nós atingimos aqui a estrutura de Carlsbad. Então gente, agora quem que tá jogando aí? De brancas, Rudolf Spilman, um dos grandes jogadores agressivos do passado, e de negras, George Alan Thomas, um mestre britânico muito conhecido na época. Bom, essa estrutura aqui foi jogada no torneio de Carlsbad em 1929, e é muito interessante, é uma estrutura muito rica do ponto de vista estratégico, então, por exemplo, aqui nós temos uma ideia muito comum, que é a3, b4, b5, ou torre b1, b4, b5, a ideia do ataque de minorias contra esses peões, buscando isolar um peão em c6, e daí montar todo o ataque, fazer toda a pressão na posição adversária, ganhando o flanco dama, e depois destruindo o centro. Outra possibilidade também é jogar f3, bispo d3, cavalo de g2, roc, e jogar pelo centro, como Kasparov fez com muita maestria no fim do século passado. E nessa partida, pessoal, nós vamos ver o que? Outra ideia que existe também, é um jeito mais arriscado de jogar essa abertura, mas assim, pra jogadores amadores, eu acho a ideia excelente, tá? Do Spielmann lá em 1929, que era atacar no flanco o rei, exatamente isso, na estrutura de Karlsbad. E o que é a estrutura de Karlsbad? É essa aqui, em que as brancas têm os peões em f2, e3, e d4, e as negras em d5, c6, b7, após uma variante das trocas no gambito da dama. E aí ficam esses dois peões aqui, contra o flanco dama, e um peão a mais no centro, por parte das brancas, tá? Essa estrutura também acontece de forma invertida na defesa Karokan, por exemplo, em que as brancas estão com a estrutura de peões das negras, e podem sofrer o ataque de minoria. Bom, vamos ver como é que procede esse ataque, e as ideias do Spielmann aqui, e como foi nessa partida, que é muito bacana. Então vem bispo d3, bispo e7, dama c2, rock, cavalo de g2, e aí a gente pode até pensar que ele vai jogar como Kasparov com f3 e e4, mas ainda não, né? Faltaria pelo menos uns 60 anos pra isso. Torre e8 e grande rock. Olha só, pessoal, que posição divertida pra jogar aí num blitz, ou pra jogar com os amigos, né? Muitas ideias aqui, h4, h5, cavalos no centro, cavalo vem pra f4, muita coisa interessante. E as negras vão pro contra-ataque, cavalo é 4, tá? O computador aqui prefere b5, já começando o contra-ataque no flanco dama, uma vez que os reis estão rocados em flancos opostos. Então realmente faz muito sentido empreender um ataque no flanco dama. Enfim, o George Thomas jogou cavalo e4, partindo por uma troca de peças, que é uma ideia muito frequente no gambito da dama, em que as negras jogam cavalo e4, ou às vezes acontecem as trocas em d5, e é uma troca com o cavalo, gerando trocas de peças. Porque, como a posição das negras é mais restrita, é bom trocar peças nesse cenário. Veio bispo por e4, d por e4, e agora o bispão ali tá sobrando, e recua esse bispo? Não, h4! O objetivo é atacar na ala do rei. Veio f5, que era novidade da época. Só pra gente deixar bem clara essa questão da abertura, h6 dá uma igualdade teórica, certo? Em que aí pode-se seguir bispo por e7, dama por e7, e as negras não têm o que temer. Já trocou muita peça, esses dois cavalos vão demorar pra construir o ataque no flanco rei, e realmente o ataque é muito lento de ambos os lados. Então a partida tá equilibrada, ainda tem que construir muita coisa. Outra possibilidade seria tentar sacrificar o bispo e colocar um dos cavalos no centro, com o cavalo e4, mas isso é um tanto quanto arriscado. Agora com o computador a gente sabe, né? Mas encarando isso no tabuleiro é outra coisa. H por g5, cavalo f8, vantagem negras. Mas, é como eu disse, se a gente vê isso de surpresa, a defesa pode não ser muito fácil. Enfim, George Thomas jogou f5, evitando tudo isso, que daria uma igualdade. Veio dama b3 com cheque, então sempre que avança o peão de f, essa diagonal fica aberta para ataques. Rei h8, cavalo f4, olha aí. As negras jogam cavalo f6, estão trazendo peças para o flanco rei e vem h5, com uma ideia muito interessante. Vamos fazer de conta que as negras fazem um lance de passa, passa a vez. Passa a vez. Qual é o melhor lance para as brancas, pessoal? Pode dar uma pausa. Espero que você tenha visto a grande ameaça que ficou na posição. Cavalo g6, peão por g6 e peão por g6 com checkmate em seguida. Porque vem cavalo aqui e aí a torre da mate. Então, gente, o h5 foi um lance aqui já ameaçando abrir a coluna h e resolver com checkmate. Vejam como a coisa vai ligeiro. Então, muita atenção, porque não dá para fazer um lance posicional, ou um lance de passar, como o bispo d7, ou enfim, qualquer coisa assim. O George Thomas tentou fechar a diagonal que ele abriu com o peão com f5, então, cavalo d5. Seguiu bispo por e7. Agora não tem mais como defender o bispo. Recapturou de cavalo. E agora, brancas jogam e seguem o ataque. O que você jogaria aqui de brancas? Pode pausar o vídeo. Muito bem, pessoal. Cavalo g6. Olha, o mesmo tema da sequência que a gente viu antes. Seguiu na partida. Cavalo por g6. H por g6. E olha só que ataque forte já na coluna h. Aqui o Thomas jogou bispo e6. E aí a gente se pergunta aqui, como é que seguiria com h6? Que a princípio resolve os problemas, né? Mas, infelizmente, não. Vem dama f7. E aqui a ameaça é Vamos fazer um lance de passar. Só passar o lance, né? Só pra gente ilustrar aqui a variante. A ameaça é essa aqui. Cheque mate em h7. Então, dama f7. Tem que defender a segunda fileira das negras. Então, dama f7. Mas não é suficiente. Vem torre h6. Forçado peão por h6. E agora, cheque de peão. Reforçado avançar. E o cheque mate com g8 igual a dama. Fantástico. Fantástico. Então, h6, pessoal. É um lance que perde, tá? Então, bispo e6 por parte aí das negras. Deixa eu só ajustar aqui os meus lances. E agora, pessoal. Como seguir o ataque do Spielmann? Veio torre por h7. Cheque. Rei g8. D5. Se tira o bispo, vai levar descobertos. E também tem outras ameaças na posição. Vamos ver. C por d5. Cavalo por d5. Esse cavalo vai ter um papel fundamental controlando essas casas escuras aqui de saída do rei. Torre c8, cheque. E descobrimos que o rei branco tá com a coluna aberta. Não tem peão protegendo. Mas isso aqui, ó. É mero detalhe. Rei b1. E não tem mais como atacar o rei das brancas. Veio dama g5. E agora é que fica clara a outra ideia de como continuar o ataque na coluna h. Torre de d pra h1. Ameaçando cheque mate. Nada mais, nada menos que cheque mate. Com as casas aqui, ó. Bloqueadas pelo cavalo. Veio dama por g6. Torre h8. Rei f7. A princípio saindo do cheque mate. Mas aí, pelo outro lado do tabuleiro. Dama por b7. As negras estão praticamente sem lance. Vão sofrer ou grandes perdas materiais ou o cheque mate em seguida. O que fez o nosso amigo George Thomas abandonar a posição. Olha, pessoal. Que partida de ataque. Alguns erros ali de abertura. Algumas imprecisões. Mas a ideia é muito interessante nesse tipo de abertura. Que, em geral, vai pra posições muito estratégicas. Muito ricas. Mas, antigamente, o pessoal gostava de atacar, né? O Spielmann é tido por muitos como um dos últimos românticos, né? E aí, faz o grande rock e toca o peão H na ala do rei. Nada de ataque de minoria. De ataque pelo centro. Nada disso. Aí, o f5 ajudou muito mesmo a posição, né? Tinha que ter jogado o h6 ali. E aí, foi realmente um passeio na coluna H. Uma partida realmente muito bonitinha. Um ataque muito legal de ver e ser conduzido. Tá certo, minha gente? Muito obrigado por ouvir. E bons jogos a todos. Tchau, tchau. E includedzлично. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti